Olá, bom dia! Ministra Tereza Cristina diz que Brasil tem fertilizantes suficientes e que o governo trabalha para garantir o suprimento em caso de escassez provocada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. No Ceará, famílias de agricultores realizam um sonho antigo de ter a escritura da própria terra. E já está em vigor o decreto que reduz alíquotas do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Quinta-feira, 3 de março de 2022, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio nos próximos oito meses, afirmou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O governo também já trabalha com alternativas para garantir o suprimento para o setor em caso de escassez provocada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. De acordo com a ministra da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, o Brasil tem estoques de fertilizantes suficientes para abastecer o mercado interno até outubro. Ou seja, não há risco de desabastecimento. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que consome do chamado grupo NPK, nitrogenados, fósforo e potássio. No caso do potássio e dos nitrogenados, a dependência externa chega a 95%. A Rússia fornece os três produtos ao Brasil. Tereza Cristina afirmou que o país vai buscar outros fornecedores, como o Canadá. Em 2021, os fertilizantes representaram 49% das importações daquele país. Nós temos aí uma conversa mais firme com o Canadá, que é o maior exportador de potássio, que o Brasil tem a maior dependência nessas importações. A ministra considerou que é cedo para avaliar se os preços dos alimentos vão aumentar no mercado interno. Mas lembrou que a Ucrânia é uma das referências globais na produção de grãos, principalmente milho, trigo e cevada. E a pressão do conflito sobre o preço dos alimentos no comércio mundial já está sendo sentida. A ministra também defendeu o Plano Nacional de Fertilizantes como um importante instrumento rumo à autossuficiência do Brasil na produção desse tipo de insumo. Seria uma coisa imperativa o Brasil deixar de ser um importador do tamanho das necessidades que hoje ele tem da importação de fertilizantes. No Ceará, quase 600 famílias de agricultores começaram a realizar um sonho antigo. Por meio do programa de crédito fundiário do governo federal, o Terra Brasil, elas terão em mãos a escritura da própria terra, além do acesso a recursos para investimentos na área. A rotina na fazenda da Daniele começa cedo. É ela pessoalmente que se encarrega de todo o serviço, cuida da plantação e também da criação de peixes. Agora o trabalho é feito com muito mais afinco. É que depois de oito anos de espera, ela finalmente adquiriu a propriedade onde vive com os filhos na fazenda Uruanã, no Ceará. E a compra foi feita por meio do programa Terra Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente esperou tanto tempo e agora ansiosos para receber o título, que está bem pertinho de cada um de nós receber o nosso título. E confiando que vai dar tudo certo. O terreno da Daniele fica dentro da fazenda Uruanã, que tem 10 mil hectares. Aqui vivem 595 famílias que serão beneficiadas com crédito fundiário. A expectativa é que até o fim do ano, todas elas sejam donas das suas próprias terras. Além do financiamento das terras, o programa Terra Brasil também destina recursos para investimentos em lavouras, por exemplo. E as condições são diferenciadas. Prazo de pagamento de 25 anos, 36 meses de carência, juros de 0,5% ao ano. Vocês terão crédito à disposição e políticas públicas que podem fazer de vocês produtores rurais com mais renda, para que vocês vivam melhor, para que vocês tenham dignidade. Principalmente para que vocês possam trazer seus filhos, os jovens, a continuar o trabalho de cada um de vocês nessa terra. Com um aporte de mais de 33 milhões de reais, as entregas de títulos na fazenda Uruanã são as maiores já feitas pelo programa Terra Brasil. E o Danilo é outro beneficiado. Enquanto esperava pela oportunidade de ser dono da propriedade, ele trabalhou no terreno ao longo dos últimos 5 anos. Cultivou feijão e milho no quintal de casa e reformou a residência. Para Danilo, comprar as terras significou melhoria da qualidade de vida. Isso foi a mesma coisa a gente ganhar na loteria. Porque por nossas condições a gente não teria como comprar uma terra dessas. E o Brasil é o terceiro exportador de alimentos do mundo. E Dubai é um parceiro estratégico, principalmente pela capacidade de distribuição de mercadorias. Por isso, há um grande interesse em estreitar essas relações. A reportagem é da enviada da empresa Brasil de Comunicação a Dubai, Fernanda Cruz. Redistribuição de mercadorias importadas. É assim que os Emirados Árabes Unidos, onde estão localizados Dubai e Abu Dhabi, aprenderam a faturar nas últimas décadas. O país é exemplo em desenvolvimento e modernidade, apesar dos recursos escassos. Os portos marítimos na região do Golfo Péssico e terminais aéreos redistribuem produtos que chegam das mais diferentes localidades para diversas partes do mundo. Dubai tem um dos maiores portos do mundo, o Kejabalali. Está localizado numa posição estratégica e muito diferenciada em relação ao mundo todo. Aqui no centro do Oriente Médio, na entrada do Golfo. E é um ponto de acesso para o Brasil nos mercados da Ásia Central, mercados da África Oriental. Sem falar da própria comunidade do Golfo, dos países árabes aqui do Golfo e do resto da Ásia. Nessa empreitada, Dubai decidiu construir uma extensa zona franca de processamento e armazenagem. São mais de 20 mil empresas internacionais aproveitando de toda essa infraestrutura. Para o Brasil, é uma grande oportunidade de ampliar e variar os itens de exportação. Emirados Árabes e Dubai, particularmente, tem se posicionado como um importante hub para a reexportação de produtos. Então, é um lugar interessante e estratégico para que as empresas mandem os seus produtos, que são consumidos localmente, mas também utilizem a infraestrutura logística para poder levá-los para vários outros países, não apenas aqui da região do Golfo, mas também de regiões vizinhas. Em 2021, Dubai recebeu 8 milhões de toneladas de alimentos vindos de vários países e reexportou 77% de tudo isso. Entre os principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro está a proteína com certificado halal, que respeita preceitos do Islã. O Brasil figura, inclusive, entre os maiores produtores desse tipo de alimento no planeta. Já está em vigor o decreto que reduz alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Além de movimentar a economia, a intenção do governo é incentivar a indústria nacional. A medida deve diminuir o preço dos automóveis e de eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras, máquinas de lavar roupa e secadoras, além de outros itens industrializados. Para a maior parte dos produtos, a redução foi de 25%. Já os automóveis tiveram redução menor na alíquota, 18,5%. Produtos que contenham tabaco não tiveram redução do imposto. Isso deve gerar um aumento de demanda desses produtos, porque fica mais barato. Isso também permite que a indústria diminua a carga tributária e, com isso, possa produzir mais. Segundo cálculos do Ministério da Economia, a redução do IPI vai representar uma renúncia tributária de mais de R$ 19 bilhões em 2022 e de quase R$ 21 bilhões no ano que vem. De acordo com o governo, existe espaço fiscal para isso, já que a arrecadação federal em janeiro de 2022 somou mais de R$ 235 bilhões, um volume recorde que representa 18% de aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação do período. Para a Gabriela, que sonha em imobiliar a casa, a medida veio em boa hora. Eu acho que a redução é muito bem-vinda, porque sempre que tem essas reduções, isso favorece mais para a gente, para a população adquirir imóveis. Isso é muito importante, aumenta o poder de compra também da população e isso é muito bom. O Jadson sentiu no bolso o aumento do preço dos eletrodomésticos durante a pandemia e já faz planos para aproveitar a redução nas alíquotas do IPI. Estou precisando de uma geladeira, precisando de uma TV nova, né? Quem sabe, pode ser dessa vez aí. E olha, atenção estudantes, vai até amanhã o prazo de manifestação de quem foi selecionado na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Ao vivo de Brasília, Glauco de Queiroz tem uns detalhes para a gente. Glauco, bom dia! Bom dia, Renato, bom dia a todos, né? Isso mesmo, né? Os selecionados aí nesta primeira chamada têm hoje e amanhã para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. O resultado saiu ontem e pode ser consultado no site acessounico.mec.gov.br. Já quanto à segunda chamada, né? Será feita no dia 21 de março. Neste caso, os estudantes, eles vão ter entre os dias 21 e 29 deste mesmo mês de março para comprovação. A lista de espera estará disponível para consulta nos dias 4 e 5 de abril, né? O ProUni, ele oferece vagas de bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições de ensino superior para estudantes de baixa renda. E quem tem dívidas do FIES, Renato, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem aí negociar os pagamentos, renegociar nesses pagamentos a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março. O prazo vai até o dia 31 de agosto. E segundo o governo federal, cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes estão aptos para fazer aí a revisão do contrato. Renato, com você. Obrigada pelas informações, Glauco. E foi prorrogado pelo governo federal o prazo para reembolso de reservas turísticas, shows, festivais e outros serviços culturais e turísticos que foram cancelados por causa da pandemia. A data agora é 31 de dezembro de 2023. O paulista Diego Moroni gastou 1.200 reais na compra de 5 ingressos de um show que aconteceria no dia 13 de maio de 2020 em São Paulo. Mas por causa da pandemia, o evento foi cancelado. Por esse motivo, eu fiz a reclamação e estou tentando ser ressarcido, entre aspas, com esses valores em crédito para que eu possa usufruir de outra forma. O governo federal editou uma nova medida provisória, prorrogando o prazo para o reembolso de reservas turísticas, shows e festivais e outros serviços culturais e turísticos que foram cancelados devido à pandemia. O prazo limite agora é 31 de dezembro de 2023. Abrange a questão de remarcações, de eventos, dos cancelamentos e tudo isso. Ela fala um pouco sobre a questão dos pacotes, mas ela não se refere às passagens aéreas. Para os cancelamentos realizados no ano passado, a empresa deverá restituir o valor ao consumidor até 31 de dezembro deste ano. E para os cancelamentos realizados neste ano, será até 31 de dezembro de 2023. O consumidor deverá negociar a data da devolução do dinheiro com a empresa e ficar atento aos prazos. Se não houver acordo, poderá fazer a reclamação no PROCON local e ainda acionar a empresa por meio da plataforma consumidor.gov para resolver a demanda. Precisa agir rapidamente para estabelecer questões que tratam desde a proteção desse consumidor individual, mas também pensando no mercado saudável. É isso, para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Um ótimo dia para você, nos vemos amanhã às 8 da manhã aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri